Bom dia a todos. O Sistema Sinal Verde informa aos eleitores caxienses que algumas seções eleitorais sofreram modificações que foram as de números 24, 25, 168, 173, 181, 195, 233 e 241. A informação foi repassada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão. Portanto, se você votava nessas seções eleitorais, agora deverá votar em seguintes locais. Quem votava na Escola Jaime Tavares, por exemplo, nas seções de números 24 e 25, agora deverá votar na Fundação Educacional Coelho Neto. Lembrando que a Fundação Educacional Coelho Neto mudou para o prédio da Câmara Municipal. A que funcionava na União Artística Operada Caxias, agora também deverá votar na Câmara Municipal. A Casa de Custódia de Presos e Justiça de Caxias, CCPJ, agora será na Unidade Escolar Dr. João Viana. Quem votava no povoado Bananal deverá votar agora no povoado Baú. O Sistema Sinal Verde, a cobertura das eleições de 2014. O Sistema Sinal Verde, a Cámara Municipal – A Câmara Municipal. O Sistema Sinal Verde, a Câmara Municipal. Obrigado.